A Anvisa voltou atrás e revogou a suspensão do uso dos implantes hormonais para tratamento médico. O chamado chip da beleza para fins estéticos continua proibido. A suspensão que aconteceu em outubro proibia manipulação, comercialização, propaganda e uso dos implantes hormonais. Agora a nova resolução libera o chip apenas para uso medicinal. A Monique usa o implante para tratar a endometriose e relata a melhora dos sintomas. É um alívio para quem faz o uso, para os médicos que prescrevem da forma correta. Hoje eu posso sair de casa, hoje eu posso me relacionar. O chip Monal ficou popularmente conhecido como o chip da beleza. Nada mais é do que uma cápsula injetável feita em farmácias de manipulação. É colocado no braço ou nos glúteos. O chip começou a ser prescrito sem aprovação da Anvisa para fins estéticos. Entidades médicas associaram o uso a complicações. A questão do chip é a quantidade de hormônio que ali é administrada e a gente não tem controle sobre isso. Isso pode levar a alguns efeitos danosos a esses indivíduos. Então a gente tem que combater o excesso dos hormônios e passar numa dose que cada paciente precisa. Além do uso para tratamentos ginecológicos, a Anvisa liberou os implantes hormonais também para homens com deficiência de testosterona comprovada. A proibição do chip segue para fins estéticos e melhora do desempenho esportivo. Essa forma de administração a longo prazo é que é temerária. O pior efeito colateral são efeitos cardíacos. Aumentar o nível de colesterol pode aumentar também a incidência de derrame, que é o acidente vascular cerebral. Além de várias outras complicações.